O Santos ajusta os últimos detalhes para a partida contra o Grêmio que acontece amanhã no Pacaembu. Um belo teste para a atual boa fase do Alvinegro, você vai ver porquê. A evolução do peixe tem sido evidente. O time está crescendo aos poucos no campeonato brasileiro. Mas analisando os confrontos, podemos observar que o time Santista enfrentou nos últimos três jogos times mais fracos. O Esporte, 17º colocado, o Bahia, 14º e por último o Vasco, 16º. Agora o desafio será maior. A próxima partida será contra o Grêmio que ocupa o quarto lugar na tabela. Acho que é uma partida que pode ser um passo firme. A gente vem subindo, degrau por degrau, mas acho que pode ser um jogo que com a vitória a gente se estabiliza entre esses times de cima. E também na tabela nos coloca em uma posição para poder sonhar ainda com essa vaga da Libertadores. Não é uma partida ainda decisiva, não é uma partida que se perder está fora da luta, se ganhar. Mas acho que é uma partida importante e a gente tem que levar muito a sério esse jogo contra o Grêmio. Além do ataque, o setor defensivo também passou por mudanças. O Santos tomou apenas um gol nas últimas seis partidas disputadas. Justamente no jogo contra o Cruzeiro, que para o lateral Dodô, marcou a mudança de fase do Santos. Nossa comunicação melhorou nesses últimos jogos e a gente tem tido essa segurança dentro de campo. Quando você joga com essa segurança ali atrás é melhor, facilita para todo mundo. A gente teve uma mudança tática ou outra ali no início dessa marcação na frente, com os atacantes. Um modo diferente de defender, mas acho que esse desempenho melhor da defesa faz parte desse coletivo. O jogo contra o Tricolor Gaúcho também significa esquecer o que aconteceu no primeiro turno do campeonato. Na ocasião, o Santos perdeu de goleada e o resultado da partida terminou em 5 a 1. Eu particularmente fiquei muito chateado com aquele resultado em Porto Alegre. Eu dei a entrevista depois daquele jogo, muita gente ficou brava comigo quando eu falei que a gente não tinha jogado tão mal assim. Acho que realmente foi um jogo que alguns episódios realmente nos puniram muito cruelmente. Eu lembro o gol do Maicon de muito longe, depois um gol de falta logo no começo do segundo tempo. Então, assim, foi um jogo onde, em cada chance que eles tiveram, eles acabaram aproveitando e acabaram nos punindo naquele jogo. E acho que é um jogo que tem um peso diferente, sim. Assim como o atacante Gabriel, o lateral Dodô fica no Santos por empréstimo até o final do ano. O jogador ainda tem contrato com o Sampdoria, da Itália. E para ficar de forma definitiva com um atleta de 26 anos, o Santos deverá desembolsar 6 milhões de reais. Como eu disse já em outras vezes, o Santos ainda não me procurou também, nem o outro time também me procurou, como saiu por aí. Acho que nesse momento a gente estava vivendo um momento tão importante no campeonato, com decisões também na Copa do Brasil e Libertadores, que todos nós estávamos concentrados nisso, né? Boa sorte aí, é um momento importante para o Santos, que vem de uma boa fase. Agora precisa confirmar essa boa fase com o time que está entre os seis primeiros, o Grêmio está em quarto.